É o primeiro membro da família real britânica a pisar território palestiniano. O príncipe Willem, na visita oficial à Cisjordânia, esta quarta-feira, teve direito a uma banda de boas-vindas e passadeira vermelha, antes do encontro com o Mahmoud Abbas. Na conversa com o presidente da Autoridade Nacional palestiniana, o duque de Cambridge quebrou o protocolo ao chamar à Palestina um país. Estou muito satisfeito pelo facto dos nossos dois países trabalharem juntos, com histórias de sucesso em comum no passado, e espero que assim continue. O meu sentimento é o mesmo que o seu, que haja paz para esta região. Nesta visita ao Médio Oriente, Willem passou pela Jordânia, o primeiro ponto de paragem do roteiro oficial, e ainda por um campo de refugiados em Jerusalém. Até este dia, o protocolo da família real britânica não permitia que fossem feitas visitas oficiais a Israel ou a territórios palestinianos, enquanto as duas partes não resolvessem o conflito. Tchau, tchau, tchau.